E aí galera, beleza? Eu sou Wilka Barbosa, bem-vindas no meu canal e sim, estou indo lá pro show da Reistart, né? Depois de 8 anos a banda tá fazendo o show agora de despedida e eu vou no segundo show deles depois dessa volta. Então o primeiro foi ontem, que é aqui em São Paulo e os ingressos esgotou rapidamente e eu tô indo no segundo show que vai ser hoje em São Paulo. É lá na Barra Funda, no espaço Unimed. E aí eu quero mostrar um pouco o que eu consegui mostrar do show pra vocês, né? Não vou mostrar muitas músicas, vou mostrar um pouco da performance deles no palco, mas não vou conseguir mostrar muito em questão de música e tal por conta do YouTube, né? Como é que não pode? Mas aí eu quero mostrar um pouco do espaço lá pra vocês. Enfim, vem comigo e vamos ver o que eu vou conseguir gravar. Meu lookinho, gente, ó, tô com um tricozinho verde, pochetinha, já mostra o que eu tô levando e uma calça de vinil e tô de coturno. Meu lookinho é completíssimo e tal, vocês vão conseguir ver ou no Instagram ou lá no TikTok que eu fiz um arrume-se comigo, um get it wet. Lá nessas redes e vou postar ou no Instagram ou vou postar no TikTok. Então me sigam, o Yuka Barbosa, vão me seguir por lá pra ver esse lookinho completo, esse arrume-se comigo. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou estar levando pra lá pro show. Hoje tá um dia meio chuvoso aqui em São Paulo, então já coloquei tricozinho e eu vou levar uma capa de chuva, gente, mas eu não vou mais, eu já desisti. E não vou levar guarda-chuva, eu já vou. Só vou mostrar minha bolsa aqui pra vocês e eu já tô indo antes que comece a chuva. Então eu vou levar só essa pochetinha aqui, ó, que é uma pochetinha, nossa, muito antiga, que a Bianca Andrade fez uma coleção com a marca Biro, de bolsas e tal, e eu comprei. Eu sempre gosto de usar ela, eu acho que ela combina com tudo. Adoro. E aí, o que que eu tô levando aqui dentro, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. O ingresso, ó, eu até pintei minha, eu acabei de pintar minhas unhas, gente, coloridinho. Ó, tô levando o ingresso. O ingresso é esse aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. É o ingresso, pista prêmio, é, domingo, dia 8 de outubro, pista prêmio, restart a despedida. Então, é isso aqui, foi 360 este ingresso. Tô levando o bilhete único, porque eu vou de metrô, vou descer lá. O metrô é super fácil pra ir, gente, a gente já desce, pá, na boca ali, praticamente em frente o espaço Unimed. Estou levando o carregador portátil, estou levando cartão de visita, tem um cartão de visita, gente, aqui do canal mesmo. Ó, esse é meu cartão visita, então tô levando alguns cartões visita, divulgar o canal, né, gente? Vocês também, tá, gente? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo e já deixa um like. O cabinho pra mim carregar o celular, carregador portátil, chiclete, bateria, bateria desta câmera, então tô levando outra bateria, uma bateria extra e um hidratante labial. Só isso, não tem mais nada, ó, tô levando só isso dentro dessa bolsinha. Ó, eu acho que é isso, acho que tá tudo aqui, né? Bilhete único, o ingresso, carregador portátil, chicletinho, acho que tá tudo certo, gente, é isso. E vai a câmera, né? A câmera que tá aí também vai aqui dentro. E é isso, gente, let's, bora, vamos ver como vai ser esse show, tô muito ansiosa. Tipo, a Restart é uma das principais bandas que fizeram parte da minha adolescência por volta de 2010, quando eu conheci a banda, 2009 e 2010. Foi a Restart, era a Restart e a banda sim, né, as duas bandas assim, color, super coloridas, que eu era super fã, gente. Então, bora lá, acompanhar esse show, tô ansiosa, let's, bora, let's... Ó, gente, meu lookinho, se vocês conseguirem ver um pouquinho, rapidinho. Tá vendo? É esse o meu lookinho, mas vão lá, que eu fiz um arrumar isso comigo e tá da hora. Agora, let's, bora, vamos pro show. Ó, gente, eu acabei de sair do metrô, então a Uni9 tá aqui, ó, e a Uni9 vai tá... A Uni9, o espaço da Unimed, vai tá logo aqui atrás. Ó, já dá pra ver o espaço Unimed daqui, tá vendo? Então, é logo aqui, é só entrar aqui à direita. Gente, cheguei aqui, eu não sei se eu falei pra vocês. O show começa às 8h30 e os portões abrem às 6h. Só que é quase 6h já, ó, tem bastante gente vendendo, várias coisas da Restart aqui, gente. Chapéu, bucket, faixa, o pessoal tá vendendo de tudo. Eu cheguei pra aqui, tem uma filinha, claro, né? Tô em frente ao som daqui, a fila vai fazer uma outra curva aqui e não chega no final. Vamos ver se aqui vai ser a minha última volta. A fila tá grande. A fila tá até lá embaixo, é que eu cheguei bem em cima da hora, né? Bem próxima de abrir os portões. Então a fila ainda continua. Ah, cheguei! Aqui é o final da fila, gente. Finalmente! Meu Deus do céu! Chegamos! Nossa, gente, virou até calor. A fila tá gigantezinha. É, não sei se eu falei pra vocês, mas já tem que ter algum sozinho aqui com vocês. Obrigada, moça. Já vim, eu acho que eu não falei pra vocês, mas eu já vim outras vezes no show da Restart, como 2011. Eu já fui, então, realmente vou me lembrar. Eu não sou aquela porque nunca foi. Tem gente aqui que nunca foi, né, no show. Mas eu já fui. Vamos aguardar agora ver os portões. Ó, gente, a fila tá andando e a gente veio parar aqui, ó. Em frente ao Vila Country. E agora os portões abriram. Uuuuh! Baixa! Olha, pode ser só. Becker House traz... Baixa! Olha! Olha, velho! Ai, tira-se a primeira os trabalhos daqui, ó. Mostra a minha parte de mim. YouTube! YouTube aqui, ó. Aí, ó. Beleza, gente. Pra variar eu estava na fila errada. Agora eu vim pra fila certa, que é a fila da pista prena, ó. São duas filas. Eu tava na outra. Então... o cara tem a... As duas notificações, ó. Não, pessoal. Vamos lá. Vai, vai, vai! Vamos lá. Toma, pa! E aí, Jack. E aí, Jack? Se você vai vir aqui? Tudo bem? Isso aqui do vídeo. Eu vou... a gente já chega assim a obrigada a gente entramos e aí a gente entra aqui ó tem um museu é bem escuro aqui pra vocês verem aqui tem um museu da restante tem uma fila gigantesca é uma fila gigantesca pra tirar foto aqui no caso eu não vou pra aquela fila não gente tem outro backdrop ali ó é um backdrop aqui no final vou mostrar pra vocês é normalmente eu sempre fico que colada na grade no show com certeza que vai ser feio de um pereche no ano dessa vez quando eu era adolescente no show eu sempre ficava colada na grade tem gente todos os shows só que eu nunca fui de pista prêmio era sempre pista vou mostrar um pouquinho aqui de longe pra vocês eu não vou pegar a fila para tirar foto aqui na frente não caramba gente uma relíquia eu tenho algumas revistas eu tenho uma faixa que eles estão vendendo aqui também na cabeça eu tenho eu tenho esse cd aqui ó geração z que eu ganhei nossa eu lembro dessa mochila aqui caramba muito legal ai eu tenho esse aqui ó chiclete e o álbum de figurinha as revistas eu tenho algumas revistas não lembro qual muito legal a gente aqui tem um barzinho e aqui tá falando pulseira vip ou pulseira pra mais de 18 anos que aprende quem vai beber consumir bebida alcoólica e precisa colocar pulseirinha ali agora vou mostrar pra vocês esse beck drop que tem aqui ó é legal bom gente agora tá mais cheio vou mostrar pra vocês o que tem aqui atrás do beck drop banheiro aqui ó aqui ó banheiro ali é o banheiro os banheiros ó e aqui tem a fila do beck drop aqui tem uma chapelaria que é pra guardar chapéu brincadeira para guardar as coisas e agora eu vou deixa eu ir ali do outro lado pra ver o que tem que eu vi que tem acesso ao camarote ali do outro lado vamos lá ver como é que é então ali tem o museu o museu da restart a fila pra tirar foto lá outras entradas aí aqui tem acesso ao camarote e aqui eu não sei se é a pista olha a pista não sei olha ali tem um barzinho entrei por aqui vamos ver tem um barzinho aqui ó pra quem quiser consumir bebida alcoólica aí tem que pôr aquela pulseirinha aqui tem outra chapelaria enfermaria banheiros muita gente colorida a gente tem uma lojinha aqui dentro aí essa é a loja oficial também do restart tem uma filinha ali pra entrar mas eu vou ver se eu consegui entrar não é aquilo lá de fora dá pra me mostrar pra vocês o que o que eles estão vendendo o gente tem shortinho shortinho calça umas camisetas tampas novas Aí tem cópia Tudo aqui, ó, da Restart Oficial Dentro do Espaço Unimed Gente, eu vou tentar gravar pra vocês Mas é que tá tocando Charlie Brown Jr Então a música tá bem alta E o YouTube não pode Mas eu vou lá na frente gravar pra vocês E vou mostrar o camarote também Ó, gente, aqui então é a pista Lá em cima é o camarote E aí eu vou entrar aqui, que é a pista premium Aqui é a pista premium, né? Obrigada Ó, gente, aqui é a pista premium Então tem um barzinho aqui já direto E a música tá muito alta, tô tocando em Viro Lavigne Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir postar dessa forma Aqui é, ó, preferencial Chegamos aqui na minha pista Pista premium Ó, o camarote ali Gente, eu vou A música tá bem alta Mas eu vou ficar aqui, ó Colada na grade, mas é na grade aqui de trás Eu não vou ficar lá na frente Até porque lá na frente tá super cheio Então eu vou acompanhar o show daqui Até pra gravar pro YouTube Fica melhor também E aí 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 Seguinte E aí 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 É o seguinte, queria, antes de qualquer coisa, deixar um beijo no coração de todos vocês, agradecer muito pela presença A gente tá sendo incrível revisitar toda essa nossa história Essa nossa história mesmo, né, que a gente escreveu em parceria, em colaboração com todos vocês que estão aí embaixo Essa é uma experiência incrível, reencontrar vários rostinhos conhecidos e também dar a oportunidade de várias pessoas que nunca puderam ver isso ao vivo Quem é o primeiro show da Estatinha? Caraca! Então, divirtam-se, acima de tudo divirtam-se e desfrutem desse momento O show, essa festa aqui, é de vocês, isso é um presente pra vocês Reencontrando os nossos 15 anos juntos da melhor maneira possível Tá bom? A gente ama vocês, obrigado pela presença Pra dar um pouco na calmada, eles amam Vamos de Love Songs A gente ama vocês, obrigado pela presença 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí